Música E a vibe de nacional só depende de você, você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E pra essa vibe ser boa, só falta você gritar, você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no wow Wow, 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 wow É ele, caralho, é ele, caralho, é ele, caralho É ele, caralho, é ele, caralho Ouço um beat e eu deixo o beat me tocar Sinto que minha voz, a cabeça vai coar Mas falo pra você, talvez não entendi o dialeto Eu gritando na sua frente, eu sinto que sou da época Cê tá rouco, cê tá morto, na minha frente pereceu Gritei muito o seu nome, pena que cê já morreu Mas eu sinto que meu coração pode te salvar Ah não, que se foda, vou deixar de cair, tu fala Quando eu começo eu tô em cima desse beat Trabalho com a mente porque eu mostro que eu sou músico Você falou que quando rima você dá eco Vai aprender pra mim porque eu vou dar isolamento acústico E eu trabalho com a minha mente Nega inteligente, você falou de BPM Cê vai aprender para o THM Eu percebi quanto só foi na creme Eu tinha os batimentos do meu coração Mas eu falei que cê perde pro THM Você nunca fez a rima de improvisação Eu tirei os batimentos, eu tenho o BPM Sinto que então pode reforçar até a acústica Não é concha não, mas aqui faço uma brincadeira Que é bem mais lúdica, que é bem mais lúdica Sinto que agora com essa conchinha eu vou ecoar Alô, alô é manjá Pode receber que eu tô mandando um outro Vamos afirmar Mas eu não entendi do nada Ela puxa hoje é manjá Essa declarada eu sei que você manja já E te mando agora que te apagora Te mandem pra manjar com minhas sete ondas sonoras Me afoguei Veio uma orvilha aí por ela, ela surtei Falo pra você agora eu mando nessa rima As sete ondas que eu pulei ainda virem o Medina No palpite, eu que sou Medina Pois tô surfando no beat Você sabe que eu te mostrei Que todas as dificuldades da vida eu pulei Cê pulou, cê pulou E agora a rima já deslancha Cê pulou, pulou a sete ondinha Alisei cabelo, não, eu abandonei a prancha Pra que que eu vou alisar meu cabelo, moleque Sendo que eu sou preto empoderado Vou mandar no beat grava ainda, vou mandar no threat Hã, você quer falar de alisamento Mas cê vai perder agora que você sabe, cê se acostuma Você é a minha fã, eu sou tipo o cliente Porque na só é ruim e a porra do cabelo ajuda Eita, rádio cabulosa hein, Jona Alessio Tamo que rama Pra lançar com vontade, barulho quem gostou das rima de Lully Barulho quem gostou das rima de THM Aê, pra confirmar Aê, pra confirmar Lully Grito? Grito? Porra 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 Aê Porra 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 Eu tenho que te mostrar aqui Sua guia é muito mais que fã Muito mais que chão Quando eu venho mostrar Você quer falar Você dá confiança E é nisso que eu componho Eu não confio Mais em ninguém confia O sonho em mim Na porra do meu sonho Eu acredito naquela Que eu vejo Quando eu olho no espelho Eu acredito nela Porque nela De acreditar o primeiro Eu falo pro sim, meu parceiro Aqui minha rima é favela Se não deixar eu entrar pela porta Você sabe que eu quebro a janela E não vou Sabe agora Que eu vou te ensinar Todas as casas que fecharam a porta Eu entrei nessa porra E pisei no sofá Falo pro sim Falo pro sim Que essa rima ela é verdadeira Pisei no sofá Chutei o tapete pra quem não queria Você é poeira Você é boa enquanto eu sou ótimo Eu não coloquei o pé no sofá Pois eu respeito a casa do próximo Então você vai ter que entender Que agora é na folia Eu não vou pisar na casa de ninguém Vou rimar e não vou decombrar a minha Mas eu vou para a minha casa Lembrando que estamos falando De um espaço que não abriu a porta Então eu vou ver no sofá Não arrependo isso Não te importa Eu tô entrado nos lugares Que não me deixarão entrar Então sim Pelo sofá Começou a se contradizer E se fudeu É igual a batalha de rima Não fui sorteado Mas tome o espaço que é meu Irmão Você vai ter que entender Sabe que eu sou um cara maduro Sabe como você conquista o espaço Trabalhando mas tu E é por isso que eu trabalho Pá caralho Sair do parará A lulia aqui não vai Conquisto Trabalho Esforço E consciência Hoje eu mostro pra você Que com esforço Ainda tenho Campeão Acabou de participar Esse beat Pois o seu papo é máximo Eu sou igual Jesus sem Cristo Um dia de trabalho Vai se ser de descanso Na verdade eu te mato igual Eu sou Jesus Que eu tenho a proposta Pois que ele ia me dar até um tiro Mas eu carreguei lá minhas cruz Nas minhas pontas Eu entendo Entendo um em vez Sou tipo brasileira Trabalho um das 6 às 10 Eu falo pra você Aqui é sem caô Trabalhando das 6 às 10 Sonhando olhando a janela Do meu metrô Brrrr 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 Batalha foda Se eu mandar Vamos lá hein Zona Leste Pra um só Uma só E com muita vontade Barrulho Pra quem gostou das imãs de THM Uuuu E ferretemente barulho Pra quem gostou das imãs de Lully Uuuu T H M para a próxima fase Mas muito barulho Pra Lully Famine Uuuu Daquele momento Muito obrigado Viu Lully De verdade Da hora Tchau Tchau Tchau